Tenho a certeza que já existem várias versões por aí, mas hoje vamos fazer canja de cogumelos. Já sabem? A receita completa está no link para o blog que deixo na descrição do vídeo. Vou começar por preparar os vegetais. Começo por fatiar a cebola finamente. A seguir é a vez da cenoura. E por fim, os cogumelos. Agora vamos passar para o fogão. Coloque um fio de azeite numa panela e junte os vegetais cortados. Adicione a massa, uma folha de louro, o caldo sem galinha e a levedura nutricional e sal grosso. Ver-te a água a ferver por cima e deixe cozinhar cerca de 20 minutos. Como veem, é super fácil e sem ossos. Deixem um gosto ou desgosto e subscrevam para mais inspiração vegetal todas as semanas.